Música Então, nesse momento a gente já está praticamente com o ano finalizado, né, de 2015. Então, muita coisa legal aconteceu esse ano. Fiz um musical com o meu amigo querido Miguel Falabella, maravilhoso, e que durou o ano todo e a gente ficou em Cartaz São Paulo, Rio. Foi muito bacana esse projeto. Agora, dia 11, estreia em todos os cinemas do Brasil. O meu filme Órfãos do Eldorado, onde eu atuo ao lado do Daniel de Oliveira e da Adira Paz. É um filme do Guilherme Coelho. Filme lindo, que a gente passou meses e meses gravando, filmando na Amazônia. Então, quero convidar todo mundo para assistir. E ano que vem, projeto Música, Música, vem muita coisa boa. Eu estou muito feliz, esse momento é uma realização pessoal, poder investir agora nesse lado meu da música. E ano que vem, tenho muitas novidades para vocês. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma